Há quem a chame Roma portuguesa Há quem a veja por um canudo Já sei! Mais de dois mil anos de história Ninguém apaga É Braga, é Braga Tensei o arco da porta nova Uma porta aberta para quem a visita Diz que é terra de gente bem feliz E de mulher muito bonita Bebe-se muscatel com banana Come-se frigideira e becalhau O bom Jesus é um ginásio de borla Com 18 de graus Nomeada para o melhor destino da Europa Qual é o site Vasco? Voto.ebds.in é o site Nada, sempre atenção E atenção que a 6 de Abril Vamos a estar in the night Vai ser no Altice Fórum A sala é nova e a gente promete que não estraga Há barroco e não é pouco Em Braga Braga 6 de Abril Braga Braga 6 de Abril Braga in the night Bilhetes à venda agora Braga 5 de Abril Braga Braga 5 de Abril 5 de Abril 5 de Abril 5 de Abril 6 de Abril